Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a minha rotina volta às aulas de estudos da aula online. Como vocês viram, eu acordei e já eram 6h50, sendo que a minha aula começava 7h20, então eu tinha um tempo aí de meia hora, então foi o tempo que eu precisei para fazer tudo e eu consegui. E aí eu já começo o meu dia, abrindo a janela, acordando, não é mesmo? Gente, uma pausa aqui, olha o frio que está. Não, olha isso. Está muito, muito, muito frio. Mas, né, vamos lá. Depois que eu levantei, já comecei a arrumar a minha cama, que eu gosto de deixar ela arrumadinha, bonitinha. Comecei também bebendo água, porque é muito importante, então hidrata-se de manhã, o dia inteiro, na verdade. E já fui escolher meu look, que já estava planejado na minha cabeça, então foi mais fácil. Que foi um short jeans com moletom e um meião roxo, que eu nunca tinha usado, foi a primeira vez. Bom, gente, agora eu vou aqui falar com vocês. Eu já troquei de roupa, eu coloquei esse short jeans com esse moletom e essa meia aqui, que ela é gigante, ó. Está vendo? Ela cobre a perna inteira. E aí eu vou colocar minha pantufa, né, porque não sou obrigada. E está frio. E agora eu vou pegar as minhas coisas e vou para o banheiro, que eu vou pegar só um batom. Porque você sabe que eu gosto de gloss, né, ou batom. Vou arrumar meu cabelo e vou fazer minhas higienes ainda, que eu ainda não fiz, né. Mas, então vamos lá. Bom, gente, depois de fazer as minhas higienes, eu fui pegar os meus livros das matérias que eu tinha visto, que eu ia ter espanhol, matemática, essas coisas. E aí já eram 7 e 16, faltavam 4 minutinhos para as minhas aulas começarem. E aí já fui para a sala, né, hoje, é 7 e 17. Bom, nesse momento que eu estava gravando, eu tinha acabado de começar a minha aula e estava ainda na primeira e estava sendo muito legal. Bom, gente, agora já são... opa, 9h49. Eu não sei se vocês estão vendo, 9h49. Ela acabou agora, mas agora eu tenho um intervalo de 10 minutos, ó, 9h50. O meu intervalo é das 9h50 até as 10h. E eu vim contar para você como está sendo até agora. Está sendo legal, tipo, nada diferente. Agora eu estou tendo mais matéria do que quando eu tinha em abril, porque em abril as minhas aulas começavam às 8h e iam até às 11h10. Agora as minhas aulas estão sendo das 7h20 até meio de 20h, porque aquele mês era tipo um treinamento. Para saber se ia dar certo mesmo. Eles viram que ia dar e eles colocaram mais aulas, que naquela época eu tinha 4 aulas, agora eu tenho 6. Duas a mais. Não faz muita diferença, mas é mais tempo. E agora também eu tenho algumas matérias novas, que são conexão, letramento e informática. Informática no Sessuano eu não tinha, eu só tinha antes no Fundo 1. No Fundo 2 agora eu não tenho, mas agora vai ter para aprender a mexer no Excel, no PowerPoint, essas coisas e tal. E vocês não sabem o que eu fiz. Mas lá no, a minha mãe recebeu tipo um negócio no e-mail dela, na escola, que é tipo um negócio assim ó, sabe, dividindo as aulas. E ela recebeu, então a gente só clica na aula e entra lá na aula de vídeo. Tipo assim. Aí a ordem era o que? Conexão, Educação Física, Letramento, Espanhol, Matemática e Matemática. Aí até agora eu já tive... Calma, muita matéria gente, ai, confusa. Eu já tive agora Conexão, Educação Física e Letramento. Mas minha cabeça era Conexão, Educação Física e Espanhol. Aí, na terceira aula, eu fui lá, bem plena, entrar na aula de espanhol e eu não vi que em cima estava letramento. Entrei. Quando eu entro lá, só tinha gente estranha, só tinha gente do nono ano. Eu falei, eita, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu peguei e saí. Eu falei, não, peraí, mas agora não é espanhol? Por que que eles estão lá na nossa aula? Aí eu pensei assim, se agora é minha aula de espanhol, então aqui está errado só mesmo, porque eu já tinha começado a aula. Aí eu falei, então eu vou entrar de novo. Peguei e entrei na aula de espanhol novamente. Aí arrumei tudo lá. Aí a professora começou a passar matéria lá e, tipo, eu olhei e só tinha gente que eu não conhecia. Tipo, nono ano. Aí eu fiquei, gente, como assim? Eles olhando pra mim e eu olhando pra eles. Não é possível, não é minha aula agora. Cadê o povo da minha sala? Aí eu fiquei pensando. Aí eu peguei e saí. Quando eu fui ver, não era o letramento. Gente, eu entrei na aula errada. É só com gente estranha que eu nem conhecia. Não, só é mesmo pra fazer essas coisas. Mas eu só vim aqui pra falar pra vocês como está sendo. E quando eu voltar à minha aula, eu mostro pra vocês, tá bom? Beijo e até já. Pra vocês, aquela hora é o meu look pra vocês. Mas, ó, ficou assim. O moletom. Aí ficou com o short. E essa meia, gente, que... Olha, gente, que perfeita. Essa meia é gigante. A minha estuda Sueli, que me deu. Muito obrigada, tia. Um beijo. E, ó, ela é muito, muito linda. E eu tô quentinha. Não tô passando frio. Apesar de estar bem frio lá fora, né? E agora já são... Já são... Deixa eu ver que horas. Aqui a pouco começa a minha aula. Agora já são 9h57. Já vou pra sala. E só queria avisar que eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo. Olha que dia hoje. Hoje é dia 3 de junho, tá? Quarta-feira. Então, é hoje mesmo que começam as minhas aulas. Dia 3. Eu queria mostrar pra vocês a primeira, primeira aula mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve. Não esquece de ter vídeo toda quarta-feira às 3h30. Beleza? Então, vamos soltar pra ela agora. Porque eu não quero chegar atrasada e nem entrar na turma de outra pessoa, né? Hum. Do jeito que eu sou, vou fazer isso de novo. Taram, taram. Olha aqui. Tá aqui. Não posso mostrar pra vocês muita coisa. Porque senão aparece o nome da escola. Mas é isso. Gente, estou tendo aula de espanhol. Ai, desculpa, eu tô falando meio bugada. Porque a professora tá falando uma coisa. Eu tô ouvindo. Mas ela não tá passando lição, tá? Antes que vocês falem aqui. Ah, eu não tô passando lição. Eu tô passando lição sim, tá? Mas é que nesse momento ela está arrumando um negócio. Mas, ó. Estou aqui fazendo minha lição. Bem plena, entendeu? Agora já são 10h35. Não quer focar. Aqui. Estou vendo? Ou assim é melhor? Assim, né? Ó, 10h35. E essa ela acaba 10h50. E aí depois já começam as duas de matemática. Que vão até meio de 20h. E é isso. Depois da aula de matemática eu falo mais com vocês. Última aula. Bom, gente. Acabou a minha aula agora. Agora são meio de 26. Vou mostrar pra vocês. Na verdade, ó. Já são meio de 27. Já faz um tempinho. Mas eu tava lá organizando as minhas coisas. Guardando ali os meus livros. Eu assisti a lição. Quando eu tenho lição. Eu termino a aula e já faço a lição. Eu não gosto de ficar tipo. Ah, eu termino a aula. Almoço. E depois faço a tarde. Não. Eu termino a lição. Eu faço a aula e termino a lição. Já na hora. Mas como é o meu primeiro dia de aula. Eles nem passaram a lição. O professor do Espanhol. Posso dar uma liçãozinha. Mas eu já fiz também. Muito rápido. E é isso. Bom, gente. Essa é a minha rotina de estudo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se você ainda não deixou. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com um amigo esse vídeo incrível. Ou também compartilha o canal. Que eu tenho certeza que ele vai adorar algum vídeo do canal. Um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.